A terceira parte do Spider-Man Miles Brice Eu já vim de manhã já É... Fazer mais algumas side-quests aí Pra querer continuar com as missões Falou Ah, meu... Pra gente fazer um pedido em volta Vou deixar aqui Para o professor Entra aí Eu... 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 E aí E aí E aí Você é o Spider-Man? Ou é um dos informes? Goto! Nós damos copias de nossas caixas para um outro, para que pudessem se divertir mais. Acabamos apenas escondendo mensagens em um quarto. Vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Eu não sabia como te agradecer, não era o problema, mas realmente... Algo está deslizando as comunidades de emergência de responder. Devemos ver isso. Vamos lá. Se alguém no canal pode me ouvir, por favor, responde! Spider-Man! Obrigado. Algo está deslizando a nossa emergência de cons. Nós não conseguimos entrar no departamento. Algo está dentro? Não. Nós temos todos fora. Mas esse fogo vai subir se não puder. Ouçam isso? É só o som. Eu acho que posso encontrar a fonte. Não se preocupe, eu vou pegar os cons. Eu vou pegar a fonte. O mais rápido que eu cheguei para a fonte, o mais rápido que a fonte vai chegar. Não podemos lidar com a fonte. O que está deslizando o sinal está apenas em frente. O que está deslizando o seguro, o que está em escurdo? Não, não vai perder. Não devo esperar. Não vai perder. Não vai perder. Não vai perder! Especial para o seguro. É tudo isso que estou a escurrir. O que é isso? Desculpe, pessoal. Você realmente deveria ir para o Spider-Man insurance. É Spider-Man! O que é que é isso? O 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 que é isso? Onde tem o congresso, calma. Os calmos estão weak por que eles não têm poder. E aí, Sr. EMT, os caras estão tentando destruir esse bairro para um insurgimento de insurgimento, por isso é que eles estão mechando com suas compras. Você é sério? Eles estão colocando as pessoas em perigão. Sim, como está o fogo? Eles estão bem perto de chegar ao bairro, e eu ainda não consigo acertar o fogo de fogo. Signals deve ser fechado em breve. Falei, eu vou te avisar. Falei, eu vou te avisar. Falei, o sinal é mais forte agora. O que você faz? Por que você sempre está assumindo as coisas do meu celular? Não posso esperar. Eu tenho que voltar para os computadores de normal. Eu odeio computadores. Por que eu sempre estou a pensar em que a tecnologia está em perigão? Porque o universo decide... Spider-Man! Quem que ele toma, ele vai receber o bônus! Isso é difícil! Tchau, gente! E aí, eu acho que isso funcionou. Eu preciso ver o fogo. E aí, como é o signal agora? Tudo está chegando a luz e cair. Got through to dispatch too. Fire trucks are pulling up now. We have to take a flight. We are literally now here for a summer. I'm going to make it offline, a lot of people are worried about what they are doing. The 불�ings are very good, and I'm the only one, and I'm the only one with the aberring. . 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 Just in time. Eu definitivamente vou te dar 5 estados. Falei que eu pudesse ajudar. Spread a palavra, também. As mais pessoas usam o app, o mais seguro que vai fazer em New York. Eu vou garantir que todo mundo conhece sobre isso. Obrigado novamente, Spider-Man. Ad dizem que eu tenho uma dica para você, para mim. Eu vou dar uma olhada antes de alguém pegar. Eu vou dar uma olhada antes de alguém pegar. Eu vou dar um dia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. . 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 O silo está no outro lado da frente. Usa o terminal para abrir ele. Espera um segundo... Tem mais luz em torno da cidade? Com um Reactor em cada um. O Reactor fez Rick morrer. Eu preciso descanso isso. Ficou. Pegue o telefone e saia de fora. Ficou. A segurança vai aparecer. Eles conhecem alguém que descanso com esse computador. Você precisa ir. Ficou. 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 Ficou... Ficou. O reator está abaixo, o poder da toda a faculdade. O plano está na parte do baixo. Parece que eu preciso descobrir um caminho atrás da minha fã. E todos esses caras, também. Lembra o que eu disse. Não se pegue. 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 O que é que é que é isso? Oi, Yanky. Só me chamar para garantir que você não está morto, ou, você sabe, morto. Obrigado. Na verdade, tenho meu irmão aqui, me ajudando. O cara do transporte de ônibus? Sim. Acabou que ele também é o Prowler. Uma longa história. Espera. O Prowler? O cegueiro que se torna em azul? O cegueiro. Nós não estamos partindo. É apenas uma coisa de uma vez. O cegueiro é o Prowler. Isso é muito, cara. Como, muito, muito. Não. Eu tenho que ir, Yanky. Eu vou te dar um pouco mais tarde. Vamos lá. Estou movendo. Estou preparado. 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 A força de forças é autorizada! Aplausos, Dr. Simeon! Aplausos, Dr. Simeon! Aplausos, Dr. Simeon! Aplausos, Dr. Simeon! Aplausos Aplausos Hey!이가人家! Be quick about this, Meg. I'm trying to shut down cameras and alarms to keep more of them coming. Break the wires above the fan, and it should stop. Thanks. Gotta disable that fan somehow... Ok, espalhamento de morto. Beleza. Aqui está o controle de controle. Agora para os direitos. A bateria precisa de carga. A bateria está explosando. Chave! Nice! Ok. Ok, câmera, video, aqui está. Ok, a corte dá um trabalho de dois pessoas. Você começa a desligar aqui, eu confirmar lá. Step 1, enviando uma nova forma de existência. Algum desespero de destruir a coisa que você fez? Você viu me lately, certo? Vamos fazer o mundo mais seguro. Próximo? Próximo. Trigando desespero em 3... 2... In! Isso não foi eu! Industrial sabotagem, Rick. Sério? Ninguém vai se preocupar sobre um pouco de enfermo de pessoas em casa, ou de engenheiros. Você é apenas o custo de fazer o trabalho. Não! Não, não, não! Não! Eu posso parar isso! Eu posso parar isso! Eu posso parar isso! Rick, não! Não! Rick! Não! Não! Não, não! Ninguém está no topo onde estivesse. É o que eu vou fazer. Rick está tentando salvar as pessoas. Não, o Krieger matou eles. Eu tenho que terminar o que eles estão começando. Sr. Aaron, você pode deslocar o ato de onde você está? Por que? Você tem o seu telefone, agora vamos lá. Esse ato de matou meu amigo. Ele precisa ser fechado, permanente. Eu preciso de sua ajuda, Sr. Por favor. Uh, Sr. Aaron? Eu posso levantar o ato de onde você está. Nós sabemos quando você está pronto. Ok, vamos fazer isso. Ok. Estarei atrás. Obrigado, Sr. Uau. Um dos colegas. Um dos colegas! Um dos colegas. Um dos colegas para extremos amarrados. Obrigado, Sr. Aaron, você está se mostrando para o colo. Ah, você está paralisando? Você tem que sair da região, mano. Você pode se mudar? Sim. Ei. I feel... real bad right now. It's like... it's... tearing me. I can't... I can't... hold the energy. Bob, talk to me, kid. You all right? I feel like I just got dropped out of a plane. But at least the reactor's disabled. You're almost out. I really needed that phone. Now what am I gonna do? Come on, kid. I can't get to you before Rochthon does. Stay again! We're taking you into custody! Stay out of this fucking door! Take out orders, Captain. Why? What do them want? Study you. Arrogate you. Don't know, don't care. Just don't let them. I'm going to be here. You should come here! Eu tenho uma coisa para você! Ah, damn it! What? Maz, I just got booted from the system. Give me a minute, or I'll get you out of this. Got it. Call him up? Yes! Cock-a-ling Spider-Man! Stand down! We're taking you into custody! They got orders from Captain. Ah, what do they want? Study, interrogate you. If you don't know, don't care. If you just don't let them. Keep hit! Keep it up! You made! You made! Seize! Face the hospital. Stay clear! Utilize the Spider-Man! Get him! Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Ói! O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O que é?